Eita menino, terça-feira 12 do 3 de 2024, nosso querido Poço Doce. Tá com o purão praticamente cheio, com a chuva de ontem. Que é o famoso riacho do gato. Aqui, ali é o sangrador. Aqui vem a parede. E a luz abençoar que ele fica lá em cima da água, pra enterrar sangrando. Aqui vem a parede. Obrigado.